Pessoal, eu já tô aqui na versão 1.4.2 do Minecraft Dizem que ela é a versão certa pra gente conseguir encontrar algumas coisas estranhas Vamos criar o nosso mundo Vou nomear aqui pra Blood Rain Que é a tradução pra chuva de sangue Tá, eu vou deixar aqui no criativo porque a gente vai ter que precisar de usar algumas coisas Alguns comandos Ó, a versão é tão antiga que nem a minha esquinha aparece Tá, ok, aqui não aparece nada demais Só que primeiro a gente precisa fazer algumas modificações no meu computador Primeiro eu vou nas configurações E vou aqui em Hora e Idioma A gente precisa mudar esse horário Que tá pra 4 da tarde Pra tentar enganar o meu computador E fingir que a gente tá de madrugada Então eu vou tirar aqui pra ser automático Eu vou colocar exatamente As 3 da manhã Que é o horário específico pra acontecer as coisas mais macabras no Minecraft Pronto, agora a gente volta aqui pro jogo Vamos colocar o jogo também pra de noite Pronto, assim já tá bem perfeitinho Agora a última coisa É a gente colocar o templo pra chover Ao que tudo indica vai ter uma chuva Exatamente Uma chuva de sangue aqui no Minecraft Realmente funcionou Então o primeiro teste já aconteceu A gente conseguiu mudar nessa versão E aparece essa chuva de sangue O que tá acontecendo? Por que meu Minecraft tá todo bugado? Por que tá todo gritado o Minecraft, gente? Peraí, o que que é isso? Gente, o que que tá acontecendo aqui no Minecraft? Ok, saí Saí O que que tava acontecendo aqui? Por que que o Minecraft tava todo bugado? Ok Deve ter sido só um bug, galera Nada demais deve ter acontecido Vamos entrar de novo aqui no Minecraft Por que que eu tô clicando e nada tá acontecendo? Gente, é sério Eu tô tentando clicar aqui, ó E nada tá acontecendo nisso Galera, não tá acontecendo nada Eu não tô conseguindo mais entrar no meu mundo O que será que aconteceu? Tá, galera Eu já sei o que eu posso fazer Eu vou pegar aqui o mundo No meu save da 1.4.2 Eu vou vir aqui e vou copiar Agora eu vou na minha outra instância Da 1.20.1 Que é a versão quase que atual Quase mais que atual do Minecraft E vou vir aqui e colar Pronto Esse agora eu transportei o mapa da antiga versão pra nova Vamos ver se a gente consegue abrir ele de novo Já que no Minecraft 1.20 Eu vou aqui em single player E vou abrir a Blood Rain Vamos ver se a gente consegue A gente acabou de sair da versão 1.4.2 Pra ir pra versão mais atual Que é a 1.20.1 Nossa, apareceu um monte de bug aqui na tela já E alguma coisa pode acontecer Tomara que ele abra na versão atual Por favor, a versão atual é muito mais nova Não sei se vai acontecer Tamo no mesmo lugar que a gente parou Que a chuva já não é a mesma Não é mais aquela Blood Rain que tava aqui Já é a chuva normal Será que só acontece naquela versão? Pelo menos a minha skin voltou Vamos tirar essa chuva agora Não preciso mais dela Já que não tá aparecendo mais nada E vou colocar aqui também no dia O que eu quero saber aqui É se existe alguma coisa estranha Dizem que na vila acontece alguma coisa estranha Então vamos pra lá mesmo É só vir em barra locate vila E clicar aqui Ok, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma Ok, encontramos uma vila Galera, isso já é muito bom Mas até agora Nada aconteceu Tipo, peraí Tem uma caverna ali Tá, mas é uma caverna Nada vai acontecer dentro de uma caverna, né galera? Aqui não tem uma caverna nada assustadora Vamos ver se na vila mesmo Vai ter alguma coisa de estranho Tá, tem uma ravina aqui Ok Você quer um desenho? Galera, comenta aqui nos comentários Se você acha o que deve ser esse desenho Com certeza é alguma coisa Não deve estar aqui só por coincidência Então ó, eu vou digirar no 360 Comenta aqui o que deve ser esse desenho, galera E eu não tô percebendo nada Parece, sei lá, uma tesoura, uma mão Sei lá o que tá acontecendo Tá, mas eu quero ver o que tem dentro das casas Sempre tem alguma coisa de estranho aqui nessas ca... Barulho foi esse? Peraí, galera Que barulho estranho foi esse que acabou de... Peraí, eu abri a porta Oxe, mas... Não, nada, nada aconteceu agora Tô escutando uns barulhos Não sei se é no meu microfone Ou no meu fone Ou se tá acontecendo também com vocês Tá, vamos seguindo aqui Vendo se tem alguma coisa estranha nessas casas Nenhum baú aqui de estranho Tá, todos os mobs estão aqui tranquilos também Pelo menos todo normal Pelo menos eu acho, né? Vamos ver se aqui dentro tem alguma... Baú tá tranquilo também Nada de estranho tá acontecendo, galera O que que tá acontecendo com o Minecraft de novo? Ok, aconteceu aquela mesma coisa no mapa anterior Na versão 1.4.2 O Minecraft tá bugando de novo Calma, o que que é isso? O que que tá acontecendo essas coisas no Minecraft, cara? Quê? Eu fui quicado Peraí, quicado por um operador Mas eu sou o dono desse jogo E não tinha lá... Não tava nem aberto pra lã Não tinha ninguém jogando no jogo comigo Se alguém tá quicando É porque tem alguém que é administrador de mim Como é que alguém é administrador do meu próprio mundo? Ou será que tem um hacker? Ah, não, galera Será que eu tô sendo hackeado? Será que tá alguma coisa acontecendo com o meu Minecraft? Já sei! Eu tenho aqui no meu computador um replay Que eu posso mostrar o que que acabou de acontecer Então, se meu computador acabou crashando e lagando tudo Eu posso ver ele sem o crash Vamos saber o que aconteceu de verdade Peraí, tem um Enderman Tem um Enderman batendo nos mobis e correndo muito rápido Peraí, o que que tá acontecendo? Calma aí, será que eu consegui pra outra visão? Olha isso lá, tá ele lá na ponta Peraí, tá correndo e batendo em tudo O que que tá acontecendo, galera? E parece que tá tudo meio hamburgado Olha ele ali, caramba E ele fica realmente correndo e batendo nos outros Ai, caraca, mas peraí O Enderman não faria isso Então, será que é alguém que possui o corpo do Enderman E tá usando ele pra bugar e hackear o meu Minecraft? Peraí, ele entrou na água Ele entrou na água Galera Peraí, começou a gritar de novo Tá tudo meio que estranho agora, estranho de novo Ok, acabou a gravação Era isso O que que aconteceu agora? Vamos voltar aqui pro jogo Vamos ver se eu consigo entrar e ver se tá tudo normal Ok, entra aqui no Minecraft Bora ver se tem alguma coisa aqui Ó, vamos lá naquela água E ver se aparece uma... Por que que tem Iron aqui do nada? Peraí Se tem Iron e uma flor É porque o Iron Golem morreu Cadê todo mundo? Por que que... Ok Continua ali o baú Mas cadê todos os villagers? Não, não é possível que todo mundo Peraí, é verdade Todo mundo apareceu Ou todo mundo morreu Porque o village não dropa nada quando morre Mas o Iron Golem dropou os Iron e a florzinha dele Peraí, mas será que existe ainda? Aquela... Aquele mob aqui Ah, acho que não, cara Se ele estivesse pelo menos aqui Acho que eles já estariam indo embora Cara, o que que tá acontecendo com esse mundo? Vamos lá recapitular os fatos, galera A gente foi na 1.4.2 Apareceu aquela chuva de sangue Ok, beleza E o Minecraft simplesmente ficou todo bugado Quando a gente tentou voltar Ele já não quis mais ligar E agora que na 1.20.1 Apareceu aquele mob estranho no replay Justo na hora que a gente tinha saído do mapa E agora quando a gente volta Todos os mobs morreram O que que tá acontecendo com esse mundo? Vamos tentar achar alguma coisa aqui que possa nos ajudar Eu acho que mais pra lá a gente pode encontrar uma coisa... O que que é isso? Ah, mais um bug, galera Mais um bug Ai, que barulho é esse, cara? Meu Deus, que horror E a minha tela começou a bugar Já sei Vamos copiar isso daqui Não importa Ai Vamos tentar copiar isso aqui, galera E vamos ver o que que isso significa Não é possível que toda hora... É Toda hora fica aparecendo a mesma mensagem pra gente Deve ser algum erro do Minecraft Tá, eu tô aqui nesse site que vai decifrar o que que é Esse monte de 0 e 1 Pra o que que é de verdade O que que significa isso Agora é só a gente clicar aqui em converter Pera aí Hacker 4857 Usuário infectado Pera aí, é meu nick Levi Versão Minecraft 1.20.1 Status do vírus Instalado com sucesso Ah, não, galera Ele conseguiu instalar um vírus no meu computador Pera aí Se tá no meu computador, tá no meu Minecraft também Ai, caramba Vamos tentar voltar tudo E tentar entrar no meu Minecraft de novo Ai, galera Tomara que dê certo Tomara que dê certo Vai, 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 vai Por favor, que funcione Ok Abrimos Pera Por que que tem essas paredes gigantes Uou Que que é isso Onde é que a gente veio parar, galera Que que é isso Todos os mobs voltaram Ok Pelo menos isso Mas tudo tá diferente Isso não parece com o mundo que a gente tava Ih, pera aí Todas essas ferramentas Parece que eu tô em outro mundo Que outra pessoa jogou Que coisa mais bizarra Tá Definitivamente Esse aqui não era o Minecraft que eu tava Mas por que que a gente veio pra cá Olha isso Meu Deus do céu E continua com esses bugs E esses glitches na tela O que que tá acontecendo Parece que foi tipo um mundo com um erro Que aconteceu aqui Que ele meio que tá gerando Um mundo Várias Que que é isso Que que aconteceu aqui, cara O que que foi aquilo que apareceu Não, 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 não Eu não tô viajando Galera Eu não tô ficando doido Alguma coisa apareceu na tela Cara O que que foi aqui Será que foi o arangólico Na minha frente Não, 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 não Eu acho que não, galera Eu acho que não E o mundo continua Glitado Todo bugado O que que tá acontecendo com esse mundo, galera Já sei o que eu posso fazer Tem uma estratégia muito boa Vou sair aqui desse mapa Vou aqui nas pastas do jogo E vou excluir esse save Vou aqui E pronto Essa pasta vazia Eu deletei o jogo Agora eu vou aqui na minha lixeira E vou clicar duas vezes E bem aqui onde tem blood ray Na lixeira Eu vou vir aqui E vou restaurar Pra voltar ao mundo normal Agora sim Eu acho que a gente pode entrar no jogo Que vai ficar desbugado Eu acho que era só um bug do Minecraft Pronto Agora é só vir aqui No meu mundo do Minecraft E entrar de novo Como se nada tivesse acontecido Agora é só esperar carregar E o mundo todo Vai voltar O que que tá acontecendo Gente, parece que eu buguei mais o mundo O que que foi isso que eu fiz Eu só excluí e trouxe de novo Mas ó Todos os meus itens que tinham Sumiram Parece que o mundo bugou ainda mais Tudo muito bugado E olha só, mano Começou a bugar de novo o meu mapa Pera, não sei se é meu mapa Se é meu computador Vocês tão vendo isso também, galera? Que coisa mais estranha Começou a chover Pera É a chuva de sangue Não, 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 não Pera aí, eu tinha feito Esse experimento antes Nessa versão E não tinha dado A, a, de sangue Por que que agora Justo agora Vai ter ficando assim? Ai, caraca, cara Ainda bem que não tá aparecendo Nada demais aqui no meu mapa Só esse bug Esse lag Estranho que tá acontecendo O que que foi isso? Galera, o que que foi isso? Galera, por favor Me fala que não foi Pera, eu vou sair do mapa Galera, não tem mais Eu vou sair do mapa Pera aí, eu não tô conseguindo mais Não consigo mais sair do mapa O que que tá acontecendo aqui no meu mapa, cara? Galera, pera aí Eu não tô andando Galera, eu não tô mexendo no meu personagem Olha as minhas mãos Eu não estou mexendo mais no meu personagem Por que que ele tá correndo? Por que que ele tá andando? Pera aí, ele começou a voar Por que que eu tô voando? Pera aí, galera Eu não tô conseguindo mexer mais Eu não tô conseguindo mexer no meu computador Pera aí O que tá acontecendo? Ah, não, ele vai cair Não, 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 ele vai cair, galera Não, 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 não